Música Olá, bom dia, bom dia! Hoje é o nosso segundo dia aqui em Serro Coral, certo? Na coluna dos Fabranantes E hoje vai ser um dia muito bacana, senhores Vou fazer muitas imagens aqui pra vocês Então fica aí, vamos embora! Música Música É isso aí, entrando agora com a galera dos guias! Música 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 O patrão, Luz e Mário Música Música Espera aí, a gente está aí, ela está me tomando Música Música Quem quiser, já começando a tomar banho As primeiras que eu... Música Estamos agora aqui com meu amigo Luz e Mário Luz e Mário, o que você já está achando da trilha, brother? Top, companhia, parceria, turma e visual Essa chuva que pra alguns não é tão legal, mas pra nós espetacular Verdade, viu? Você vê essa vegetação verdinha do jeito que está aí, uma maravilha E esse silêncio, né, Luz e Mário? O cheiro da folha, o cheiro da erva, o cheiro da natureza, espetacular Perfeito Música 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 Música